Toda liberdade ela tem o seu limite Você não tem uma liberdade de expressão Pra poder chegar dentro de um hospital E fazer uma piada com uma pessoa Que tem síndrome de Down Porque ali não é o ambiente, não é o local pra isso Agora, se você pagou pra ir num show Por exemplo, qualquer humorista que seja E ele faz uma piada Você tem síndrome de Down, ou não tem E tá lá, e a pessoa fez uma piada com síndrome de Down Com nazismo, com negro, com louro Com qualquer coisa, eu entendo que a piada É pra não ser levada a sério Caso contrário, não é piada Nicolas, de fato, não existe direito absoluto A harmonização dos direitos condicionais Não é quanto ao local em que se fala Mas quanto ao conteúdo Pra que um direito de se manifestar De fazer humor Não possa se sobrepor ao direito Do outro, de ser feliz De viver com dignidade Piadas Que fazem com que as outras pessoas sofram Não é humor Humor é quando todo mundo sorri Quando todo mundo tá feliz Eu espero com urgência Que você amadureça O seu desse é chamado de chupetinha Apesar de se comportar como um menino Como um moleque Respeite as pessoas com deficiência Respeite as diferenças Esses assuntos me magoam profundamente Machuca muita gente E eu peço profundamente Que as pessoas que assistam esse vídeo De fato, compartilhem esse sentimento Que consiga compreender Sem fanatismo Que esse tipo de pensamento Ele deve ser abolido Extinto da nossa sociedade Além de tudo Que o deputado Duarte Júnior disse O chupetinha se contradiz Neste mesmo podcast Que ele deu a entrevista Porque ele também defendeu Liberdade de expressão Para defender nazi E para negar o holocausto A justificativa dele É que nos Estados Unidos Eles deixam Horas E desde quando Tudo que os Estados Unidos Fazem está certo? Na maioria dos países europeus É proibido fazer apologia Aos nazi também Não é só no Brasil Enquanto isso O palhaço Duzelensky Presidente da Ucrânia Marionete da OTAN E principalmente do Biden Atacou Lula E por consequência o Brasil Por não se alinhar Com a Ucrânia contra a Rússia Horas Esse cara não tem humildade nenhuma Alguém tem que avisar Para esse comediante ucraniano Que Quem trouxe a guerra Para o seu próprio país Foi ele O Brasil está tentando Um cessar fogo Porque sabe que não existe Solução com armas Para esse conflito O Brasil está Naquele hall de países Que está tentando Procurar um caminho Para que se possa Utilizar a palavra praxe Por enquanto A gente não tem ouvido Nem do Zerensky E nem do Putin A ideia de que Nós vamos parar E vamos negociar Por enquanto Os dois estão naquela fase Que eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Sabe E enquanto isso As pessoas estão morrendo O tiroteio continua acontecendo E isso é muito ruim Para o desenvolvimento Do ser humano Sobretudo Mais Os mais necessitados Que precisam de dinheiro Para que os investimentos Gere qualidade de vida O clube de regata E dentro Por ter sido boicotada Não está Bem, voltando agora A falar de assuntos políticos O economista ligado O economista ligado ao Ciro Gomes Mauro Benevides Filho Que inclusive Trabalharia como ministro Do Ciro Se ele fosse eleito Disse há poucos dias atrás Que redução de 0,5 pontos percentuais Da taxa Selic É muito pouco E que o Banco Central Do Campus Neto Continua errado Por este motivo O Banco Central Continua Tomando decisões Ao meu modo de ver Extremamente equivocadas Na medida em que Ele continua Mantendo A maior Taxa de juros reais Do mundo Ou seja O valor nominal Da taxa de juros Que o país paga Sobre sua dívida Ou seja A Selic Há três anos Ela vem sendo mantida Mas no mesmo patamar Mesmo a inflação caindo Vou repetir Mesmo a inflação caindo O core inflation Ou seja O centro Do centro dos preços Também continua caindo Pois então Mesmo sabendo Que isso está caindo Que o centro da inflação Está caindo Que a atividade econômica E esse foi um erro grave Da comemoração Do primeiro trimestre Quando em função Do crescimento do agro Fez com que o PIB Crescesse 1.9% No primeiro trimestre Mas esqueceram O grave erro Do Banco Central Em manter Taxas de juros elevadas Isso diminui A capacidade Do empresariado brasileiro Manter O seu funcionamento Hoje no Brasil O retorno Da atividade empresarial Não paga O custo De ir ao sistema financeiro Ter um capital de giro Ou mesmo Tomar dinheiro Para expandir O seu negócio Nada disso vale É por isso Que nesse primeiro semestre A indústria Já começa a dar sinais De redução Da atividade econômica Isso vai Perpetuar No terceiro trimestre O impacto Que agora Se mostrar O desemprego Caindo Que é um efeito Conjuntural Eu estou alertando No plenário Da Câmara Dos deputados Que no terceiro trimestre O efeito Da taxa de juros Ele vai ser Ainda mais forte Ainda mais profundo Fazendo com que A economia Reduza Sua taxa de crescimento Sempre é bom lembrar Que Se Ciro Gomes Fosse eleito Os juros Cairiam muito mais Rapidamente Mas já que o Lula Foi eleito Temos que esperar O tempo do Haddad E do Campos Neto Não tem o que fazer Banco do Brasil Caixa Econômica No primeiro dia Do meu governo Saem do cartel E vão passar A competir pelo freguês Parte da taxa de juros E do custo das tarifas Vai ser reduzida Imediatamente Porém Não vai quebrar eles Não, não Não se preocupe Eu vou competir E eles vão ganhar Mais dinheiro Porque vão ganhar Mais freguês Saindo do cartel É só entender O que está nos ouvindo Se todas as padarias De jabaquara Se combinarem O preço do pão Não vai mais ser O preço da competição Vai ser o preço Que foi combinado E isso não é capitalismo Eu vou estabelecer Um choque de capitalismo No setor financeiro brasileiro Que está cartelizado mesmo 85% das transações financeiras Na mão de cinco bancos Dois deles são públicos Portanto eu posso Tirá-los do cartel E obrigá-los a competir Bem Para finalizar o vídeo Eu só gostaria de informar Que Vários políticos nordestinos Criticaram a fala do Zema Que praticamente Defendeu o separatismo O político de regiões Do Brasil O Flávio Dino Por exemplo Fez um tweet Dizendo ser um absurdo Esse discurso separatista Da extrema direita E dizendo que o Zema Atrai a Constituição Ao defender o separatismo Para embasar Sua argumentação Flávio Dino Mencionou um ponto Fundamental Da Constituição brasileira Especificamente O artigo 19 Que proíbe A criação de distinções Entre os brasileiros Ou preferências Entre si Dessa forma O ministro Reforçou que a união E a igualdade Entre os cidadãos Devem ser preservadas E que não se pode permitir Que sejam criados Antagonismos Entre as diferentes Partes do país Raima Eu 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 Obrigado.